Vambora! Tô ao vivo, galera, tô ao vivo, tô ao vivo, tô ao vivo, tô ao vivo, vou correr lá pra dentro agora, que já são seis horas. E agora tá rolando música. Tá rolando agora, ao vivo, ao vivo. Corre, 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 corre. Ups, tá ao vivo, tô ao vivo, tô ao vivo, tô ao vivo. Galera, vai rolar agora, hein? Corre, 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 vai rolar agora a canção. Palinha do Bonfim, ele vive, tamo junto. Uuuuh!